E aí galerinha, tudo bom no vídeo e trazendo mais vídeos para o canal? E hoje eu vou mostrar minha conversa com uma suposta Larissa Manoela E se você gostar do vídeo, não esquece o seu like, se inscreve aqui no meu canal se você ainda não for inscrito Ativar a noite com a senha clicando no sininho Não esquece de se inscrever no meu Instagram que vai estar passando aqui na sala agora E solta a vinheta! Bom gente, a suposta Larissa Manoela está com essa foto da Lari aqui, super bonita Olha que linda a foto da Lari E acabei o contato com a Lari e esse coraçãozinho aqui E ela está online, não conversei nada com ela, vou conversar nesse vídeo O recado de número de telefone dela está Lari Manoela e esses dois imagens E foi atualizado há 32 minutos atrás Eu não vou mostrar o número, tá gente? Ela está online e agora eu vou começar conversando com ela, vou mandar Oi Tudo bem? É a Larissa Manoela O O FC Vamos ver o que ela vai responder Gente, ela está editando Será que ela vai responder? Não É uma fake Ou será que ela vai responder? Sim, sou eu Ai gente, o que será que ela vai responder? É isso, eu com medo E não é ali esse barulho aqui É do meu Claro Ah, ah gente Oi, tudo sim, sou eu mesma Vou ter que bloquear, tá? Ai, Ana, sim Não Por favor Por favor Não Não Vou passar Seu número Não Por favor, não vou passar seu número Ai gente Vamos ver o que ela vai responder Ai meu Deus Espera que ela responda Responda Ok Ou será que ela vai responder Ok, então Ai Eu vou mandar assim Posso ter Fazer Umas Perguntinhas O que será que ela vai responder, gente? Ai meu Deus Espera que ela responda Pode Tá Vou fazer Um Uh, já dois Nem começou Um já foi por dois Qual Seu Nome Completo Eu sei, tá gente? Larissa Manuela Elias Taix Santos Esse é o nome completo da Larissa Manuela Ai Vamos ver Ela está Digitando Ela está Digitando Ai gente Ai não Liguei o papel de parede Tá gente É que é O meio da minha amiga Larissa Manuela Eli Larissa Manuela Taix Elias Santos Bom gente Continuando Vamos fazer Vamos lá para a segunda Pergunta Qual o nome Seus pais Qual O nome Do Seus Pais Eu sei, tá gente? Gilberto Elias Santos E Silvana Taix Elias Santos Vamos ver O que ela vai responder Ai 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 Gente Ela está Digitando Quem sou ela? Larissa Manuela Ou assim? Ai meu Deus Eu vou ficar muito feliz Se for ela mesmo E se você Tipo Se for ela mesmo Se você quer que eu traga mais vídeos com ela Coloca aqui embaixo nos comentários Tá bom gente? Compartilha esse vídeo É Gilberto Elias Santos Vou mandar um Certo Onde tem certo? Onde tem certo? Onde tem certo, gente? Hum Eu não sei onde tem certo Eu vou Vou mandar um joia Tá gente De certo Porque eu não entendo Se você sabe Coloca aqui embaixo nos comentários Porque eu não sei Eu não sei Ela vai mandar Ela vai mandar Ela visualiza? Onde tem E Da Sua Mãe Onde será que ela vai responder? Mãe? Mãe Silvana Táx Elias Santos Ok Mandar um Certo E agora eu vou mandar três Qual Sua Idade Olha se Manuela tem 17 anos 17 anos 17 anos Estou Estou Eu vou Ela vai sair da tab Gente Manda assim Prontinho Me manda Uma foto Gente Gente Ela saiu da tab O vídeo O vídeo O vídeo O vídeo O vídeo dela Foi Hoje Aí ela tá Tipo É que o meu celular Tá meio Do ladinho Tá Pareceu que ela Viu Mas parece que Ela não tá online Parece que ela vai ficar online Né gente E agora Eu vi se o meu último Dela foi Assim Ela mandou Essa foto Aqui Gente Essa foto Aqui Tá vendo Mas Eu vou Falar uma coisinha Pra ela Que essa foto É a foto Que tá no perfil Dela Gente Ela mandou Assim Tchau Estou ocupada Eu vou ter que fazer Uma gravação É Essa foto Aí eu mandei Assim Mas Essa foto Super foi Ela Tchau Beijo Aí ela mandou Assim Sim Tchau Beijos Manda assim Tchau Eu mandei Um emoji De sim De tal Mas Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se você não gostou Nada problema Deixe seu like Se inscreve aqui no meu canal Se você ainda não for inscrito Ative Não te cansei Clicando no sininho Não esquece de me seguir No meu instagram Eu vou estar aparecendo Aqui na tela Agora E se você quer que eu traga Mais uma conversa Com essa suposta Larissa Manuela Coloque aqui embaixo Nos comentários Ok Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau